1, 2, 3, foi! 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 1, 3, foi! 1, 2, 3, foi! 1, 2, 3, foi! 1, 2, 3, foi! 1, 3, foi! 1, 3, foi! 1, 3, foi! 0,5, 3, foi! 1, 4, 3, foi! 1, 3, foi! 1, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11,13, 11,13, 11,11,12,1,12,13,13,6��트,13,16,14,15,13!!! Tchau, tchau.